Primeiramente, eu venho agradecer o dom da minha vida a Deus, por mais um dia, mais um trabalho aqui nesta casa, para defender o povo da nossa cidade, a nossa cidade, as cobranças, e fiscalizar a nossa cidade, que é o nosso dever de vereador. Estou aqui e venho agradecer ao prefeito por ele estar pintando o posto de saúde aqui, nas áreas da mata. Eu sempre digo aqui, eu não tenho nada contra a pessoa de ninguém, mas fazendo o trabalho certo, digno, que o Nazareno merece, eu venho aqui parabenizar a ele e agradecer. Mas só que existem prioridades que devem ter um consenso do gestor, viu, seu presidente, e todos aqui presentes. É sobre uma situação que eu achei inadmissível, inadmissível, é que já tem um posto andontológico fechado na vila, que não foi aberto, que o pessoal de Recife veio e fechou, deu 30 dias e até agora não funciona. E eu estive a semana passada no da Celpe, chegando lá de tarde, as meninas estavam almoçando, inclusive, aí eu disse, olha, aqui é meu trabalho, viu, eu não tenho medo de nada, eu não vou entregar ninguém. Eu quero saber aqui o que é que está havendo, que eu tive uma denúncia, que o consultório andontológico não está funcionando, está fazendo três meses. E por qual motivo? Não é uma caneta que está quebrada? É isso, prefeito? Secretaria de Saúde, vamos ver isso aí. Isso não pode acontecer na nossa cidade. Eu, inclusive, tenho no meu celular aí, duas pessoas que ligaram ontem com a dor de dente, pedindo a mim se eu consigo uma vaga no posto de saúde aqui para extrair o dente dele. Que eu já falei aqui, na semana da eleição, eu paguei de um eleitor a extração de um dente, 100 reais. E em Nazaré já tem dois consultórios andontológicos fechados. Isso não é admissível. Uma cidade, Secretaria de Saúde, a senhora é uma pessoa muito batalhadora, competente. Eu acredito. Agora, como é que as pessoas chegam no posto com a dor de dente, que é uma das piores dores, é a de dente, e não ter a pessoa não ser atendida, porque por falta de uma caneta, isso me chamou a atenção. Cheguei em casa, fui fiscalizar no YouTube, entrei para saber quanto é o valor de uma caneta dentária. Tem caneta de 400 reais. O que é 400? A gente pode até fazer uma vaquinha aqui, vereadores, para a gente dar essa caneta, mas que bote o posto para funcionar. Bote esse posto para funcionar. O que está havendo? Existe caneta de 2 mil, de mil reais, para o posto funcionar. E por quê? Não coloca para funcionar. O dentista chega lá para trabalhar, todo mundo quer trabalhar, quer ganhar o seu dinheiro digno, de seus compromissos. mas trabalhando, mas chega lá, não está funcionando. Por quê? Vamos ver isso aí, secretário, vamos, doutor Nino. O senhor é uma pessoa admirável na cidade, pela quinta vez, vamos deixar um legado na nossa cidade, de um prefeito dos pobres, tanto que o senhor já ajudou tanta gente aqui, vem ajudando. A folha está estourada, a gente vê, é fato, que o senhor não tem condições, não quer tirar as pessoas, desempregar as pessoas. mas vamos lutar as coisas para funcionar na nossa cidade. Os filhos de Nazaré chegam na Nazaré, Nazaré, a gente vê, isso é notórico, Nazaré está abandonado, nada funciona na Nazaré da Mata. Eu, como vereadora, me sensibilizo, a gente mulher, a gente é muito sensível com as coisas. A gente vê o povo sofrendo, e vem o vereador. Quando eu sair daqui, eu vou falar com o menino da dor de dentro, para amanhã ele ir para um dentista. E é fácil você duas, três noites com a dor de dentro, não é fácil não, gente. E um pai de família perde trabalho. E aqui em Nazaré, não está funcionando dois postos aqui em Nazaré. Outra coisa que me chamou a atenção, ontem em Carpina, está tendo um mutirão. Estamos no novembro azul, gente. Aqui era para ter um mutirão, para os homens fazerem as suas prevenções. E por que não traz em Carpina? Está tendo ali na frente da prefeitura. É médico para homem, para tudo. Outra coisa que eu venho cobrar aqui, e da gestão da Secretaria de Saúde, o posto de triagem do Covid, lá no sertãozinho, porque está fechado. Porque a Covid está voltando à tona, gente. Já vai começar a usar todo mundo máscara. A gente tem que ter cuidado no povo. A gente é vereador, a gente é a pessoa direta do povo. Então, como vereador, a gente se estabiliza com as situações que a gente está vendo. O Covid está voltando. Na Nazaré, a gente não tem um diagnóstico de onde é para botar um carro de sonho na rua, dizendo que tal dia está tendo teste de Covid. É muita gente. Eu estou com uma irmã que está com suspeita. Quer dizer, eu digo a ela, onde é que eu vou fazer o exame? Procure o ambulatório, minha irmã, para você fazer, se você está com sintomas, que você é uma professora, para não contaminar as pessoas no seu trabalho. É isso que me preocupa, é isso que me sensibiliza, minha gente. Eu acho que todo mundo, isso é o trabalho do vereador, é cobrar, fiscalizar, porque não é certo a situação da saúde que se encontra no nosso município, não. O que está havendo, doutor Nino? Eu quero que venha alguém aqui da saúde explicar por que está com essas situações paradas na saúde. O povo de Nazaré está clamando por saúde. Visitem Nazaré antes que ela se acabe, gente. Boa tarde, obrigado pela sua atenção, gente. Obrigado.